Uma dúvida que acontece muito aqui no InovaCivil são a quantidade de softwares que existem utilizando a metodologia BIM. Afinal, quais são os melhores softwares? Quais softwares existem? A gente está agora na tela aqui visualizando e eu queria entender um pouco desse mapa aí que você preparou para a gente. Pronto. Então, eu trouxe, na verdade, os mais usuais no Brasil e os mais conhecidos pelo público aqui que iniciou no Brasil. Um estudo que foi feito em 2020, eles levantaram que existiam softwares BIM que eram oficializados. O que a gente chama de softwares BIM oficializados? Que eles passaram pelo crivo de um sistema de padronização chamado Bury Smart. E naquela época, eles levantaram que existiam quase 200 softwares no mercado. que, de fato, a gente nem conhece quais são os outros. E eu vou já falar sobre um software ser utilizado para o BIM ou não. Mas esses softwares mais usuais que a gente tem, eu trago em questão até de mercado, né? Existem vários outros softwares, como eu falei, hoje já podem existir até mais de 200. Mas esses que eu estou mostrando são o que o pessoal está utilizando bem. Então, você se qualificar para esses que eu estou mostrando é o que hoje no mercado estão sendo mais utilizados. Na arquitetura, a gente tem uma cultura Autodesk, né? Mas existem softwares de outras empresas que produzem. Então, nós temos hoje o Heft, que faz arquitetura, o Arquicard. Ao plano, as pessoas julgam muito que ele não é BIM. Vou já citar bem o que seria esse conceito para software, né? Tem Vectorworks Bentley, que é uma empresa também. E tem muitos hoje que estão bem a ser com o mercado, que é da ACA Software, a ACCA Software, né? Que trazem aí primos, é de luz, é de ficos, que está bem, bem com receptividade no mercado, bem interessante por ter inteligência artificial nesses softwares. Então, para arquitetura, eu diria que tem esses, né? Que são os mais conhecidos. As instalações para a gente no Brasil, é interessante que a gente pegue produtos que dimensionem na norma, entendam que muitos desses produtos, eles apenas modelam. Então, não confundam modelagem com dimensionamento. Eu posso muito bem modelar um pilar de 20 por 20, mas eu não sei se essa dimensão atende o que eu preciso para resistência lá na minha obra. Então, eu não sei se essa dimensão, ela seria segura. Então, a modelagem é um tipo de produto. O dimensionamento é outro. Para o Brasil, o que nós temos com normas e já com as inserções no próprio software, é a linha do K-Builder, né? Fazer instalações. O Reft Map, hoje, já consegue dimensionar, através da programação, os programas da Bentley. Mas a gente teria que inserir programação por trás. Tem programações dentro desses softwares que envolvem Python, que é uma linguagem de programação também, de mercado hoje. O Dynamo. Existem também inserções com banco de dados e outras programações que você pode inserir como Visual Basic mesmo, até Java para interligação de plataforma. Mas instalações, estruturas, parte executiva brasileira. O que é que eu indicaria? K-Builder da linha da AutoQI, os softwares da Múltiplos, né? Proelétrico, proitrólico, proarque, para ar-condicionado. E a AkaSoft, que tem hoje também alguns com normas brasileiras. Então, cuidado com os softwares que vocês vão utilizar, porque muitos softwares podem até dimensionar, mas não nas normas brasileiras. Aí, da estrutura, o que é que nós temos de normas brasileiras? O SIP-CAD, né? O TQS e o EBER, que são os mais conhecidos. Mas nós temos aí Multicalc, tem vários outros também, que fazem isso. O robô, ele te menciona, mas não na norma brasileira, você teria que adequar, que não é fácil, a tecla para a estrutura metálica. Gerenciamento, conhecido aqui de vocês, Navisworks, né? Mas temos no mercado o Trimble, que é o fabricante do SketchUp. Temos tecla Binsight, que ele também trocou e virou o Trimble Connect. E a gente pode inserir isso e agregar com o MS Project ou Primavera, que são softwares de gerenciamento. Já para o orçamento, nós temos vários no mercado hoje em nuvem, mas eu coloquei alguns aqui que a gente usa muito no Brasil, que é o Vico, o Orçabim, que é linkado com o Orçafácio, né? O Arquimedes, utilizado no Brasil. Hoje nós temos Seobra, que é a nuvem que criou também a plataformazinha. E tem outros plugins e softwares que consegue fazer, como o Primos, da ACA também, que consegue fazer a interligação. Então, no geral, o que o Igor comentou é qual o melhor software? É o que eu digo sempre para os meus clientes. O melhor software é o que atenda o que seu escritório produz. Como eu falei inicialmente, não adianta você investir caro no software e você deixar subutilizado. A pergunta é, se o escritório produz orçamento, se a resposta for não, não tem por que você investir em orçamento. se o seu escritório só produz projetos estruturais, invista em projetos estruturais. Aí, a ideia é software estrutural BIM. O seu escritório produz cálculo estrutural para prédios de mais de 12 pavimentos ou é apenas para duplex? Se for só para duplex, não adianta você comprar um pacote mais alto. Então, o que eu sempre indico é você filtrar o máximo possível, por enquanto, para o que seu escritório produz. Não inventar de comprar um monte de licença, muitas delas são anuais, e você deixar subutilizado. Se você não produz, não adianta investir. Só invista no que, de fato, você produz. Com o tempo que você vai ganhando mais mercado, vai necessitar de vários outros softwares, aí você tem a necessidade de agregar. Mas qual é o melhor software? É o mais viável para a sua empresa. Qual é o mais barato? O que lhe atenda. Não é o melhor, é o que mais lhe atenda, o melhor que mais lhe atenda e que seja no melhor custo. Não adianta investir alto para uma autonomia que você não vai ter no seu escritório. Tranquilo? Perfeito. Aí, fora a questão... Da mesma forma, não adianta você economizar para algo que você precisa no seu escritório. E aí vai ser caro. Por isso que você falou, qual é o mais barato? O mais barato é aquele com a menor quantidade de funcionalidades que lhe atende. Imagina, você tem um baita de escritório precisando de um bocado de coisa, aí você vai pegar o mais barato e não vai... Você vai sair mais caro, porque você vai perder muito tempo tentando fazer de outra forma, na gambiarra. Pois é. Porque você vai comprar um mais barato que tenha pouca... Tem mais limitações e vai descobrir que seu escritório produz mais do que aquilo. Aí você vai ter que pagar upgrade, vai sair mais caro que você podia ter comprado numa licença adequada desde o início. Por isso que uma das partes que eu vou mostrar aqui é exatamente o documento do BIM, que é o BEP, que é um BIA, que é o BIA, que é o BIA, que vai pensar exatamente nisso. Quando a gente vai iniciar, a primeira fase que é a 1D que vocês vão ver futuramente aqui é a documentação. Então, na documentação, já vai ter que prever todos os softwares que eu preciso para todos os processos que a gente vai construir. E faz parte exatamente do estudo do BIM, esse estudo de viabilidade antes de iniciar a parte de modelagem. O pessoal acha que o BIM inicia logo modelando. Não é. Todo esse conceito por trás de escritório, de estudo de viabilidade técnica, de licenças, tem que estar prevista no documento de execução do plano de gerenciamento BIMs. E outro debate que a gente tem muito grande é sobre o IFC. Ah, professor Akira, eu tenho um software que ele produz IFC. Ele é BIM? Não necessariamente. O IFC, pessoas, é um tipo de arquivo que todos os softwares BIM lêem, mas nem todo software que produz um IFC, ele é BIM. Por quê? Vamos lá para não confundir. O IFC, ele traz alguns parâmetros dentro dele, mas nem todos os parâmetros são padronizados como a Beauty Smart já cadastra os BIMs oficiais. Por isso que eu disse, tem muitos softwares no mercado que não é considerado BIM, apesar de ter produção de IFC. Um exemplo disso é o SketchUp. Se eu modelar uma casa no SketchUp, apesar do SketchUp ser de uma baita, de uma produtora aí que é da Trimble, que tem softwares BIMs, se eu modelo nela e gero um IFC, a parede que está modelada lá dentro, ela não reconhece como uma parede. Eu sei o material dela, eu sei até algumas informações, que é a altura dessa parede, a espessura que eu construí, mas por ela ser uma volumetria, o software não entende que aquilo é uma parede, ela entende que ali é uma volumetria. Eu podia fazer uma volumetria de uma porta, uma volumetria de uma parede, uma volumetria de um poste, e ser a mesma ferramenta volumétrica, porque o software não diferencia. Já o software Sbin, ele tem famílias. O software Sbin, ele diz, ó, aqui é uma parede. Então, a partir do momento que eu pego um IFC de um software BIM, ele transforma esses parâmetros com nome oficial. O que seria isso? Se eu modelo uma parede no Reft, na hora que eu transformo esse artigo para IFC, aquele nome vem com o nome parede. Tanto é que você abrir um IFC do Reft, vai ter lá o All, que é parede lá, em inglês. Na hora que eu abro esse arquivo no Arquicab, em algum software da BIM, que é de fixo, ou qualquer outro, até TQS, a BERC, vai traduzir com nome parede. Então, o software vai entender que aquilo é um parede. É diferente de outros softwares que modelam, transformam em IFC, mas não tem a parametrização dessas famílias. Então, mais uma vez, nem toda produção de IFC significa que ele está apto para o BIM. Se não for os parâmetros oficiais que os IFCs precisam ter, ele não vai se adequar ao sistema. Então, entendam primeiro quais softwares não vão ser enganados com pessoas que vendem softwares. Ah, meu software trabalha por BIM porque ele gera IFC. Então, tem muitos softwares hoje no mercado que produzem IFC, mas não é um IFC que tenha as padronizações oficiais. Para ter padronização oficial, ela passa por um crivo e esse crivo ele padroniza as nomenclaturas. O UOL, DOR, WINDOW e todos os softwares vão traduzir como é a linguagem IFC BIM, entendeu? E além do IFC, nós temos outros tipos de arquivos que também servem para essa comunicação que a gente chama de interoperabilidade, né? É o SIS2, principalmente para a estrutura metálica e o SISSTEP para a área agora de tubulações, né? A parte toda de executivos para o PIP, né? Então, para vocês terem uma ideia hoje, tem esses três arquivos que podem agregar no processo BIM. Muitas vezes a gente ouve falar do IFC, que a maior parte produz, né? Mas nós temos a opção do SIS2 e dos SISSTEP, né? De acordo com o tipo de executivo que você está trabalhando. É mais fácil trabalhar com esses outros arquivos. Então, resumindo, nem todo software que produz um arquivo em extensão IFC pode ser considerado apto para trabalhar no processo BIM. Porque o IFC precisa passar pelo crivo da Biolismark e ser padronizado com os parâmetros internacionais. Inclusive, existem normas internacionais para informações, né? Que seriam para fazer toda essa interligação entre os softwares. E a ideia da interoperabilidade é você não se amarrar em produtos. O BIM, ele é universal. Então, eu não posso amarrar uma empresa que vai produzir software BIM. Por isso que ele deixa aberto vários softwares para trabalhar com BIM e você escolhe o que mais adequar ao seu sistema de escritório. de escritório. E aí